Desde ontem que a gente decidiu ficar em casa mais tempo. Desmarcamos todos os compromissos. Não tá rolando escola. Aglomerações. Não é nem aglomerações. Ninguém entra na minha casa. A gente cancelou gravações aqui em casa. Eu também não vou andar de skate em lugares cheios. Ainda bem que eu tenho uma mini rampa em casa, inclusive. Dispensamos funcionários. Funcionários? A gente só tem uma... Ah, os funcionários do estúdio também. Você não vai ter que vir algum dia mixar aqui uma música, mas ele não vai custar em nada. Vai mixar de luva. Todos os eventos de skate foram cancelados. A etapa da China foi cancelada. A gente tava esperando pra do Peru. E a do Peru foi cancelada também. Então, os pré-olímpicos não vai ter nenhum. E eu tô pensando como a galera vai fazer pra treinar e pra andar. Porque é sempre assim... 20 pessoas, 30 pessoas ao mesmo tempo. Tem que mudar bastante a rotina. Daí a gente vai mostrando pra vocês um pouco das coisas que a gente vai fazer. Porque imagino que vocês estão mais ou menos na mesma situação aí. Não sei se... Ontem, a gente passou na Vila Magdalena. A galera ainda tava em barzinho, assim. Muitas, muitas pessoas em barzinho. Quem puder aí, fique em casa. Não precisa comprar papel higiênico. Eu acho que eu sei por que as pessoas estão loucas no papel higiênico. Porque as pessoas... Ninguém sabe exatamente a taxa em que se usa papel higiênico. Pelo menos eu. Eu não sei quantos rolos por mês. A gente contabilizava por quilômetros. Lembra que quando a gente mudou pra essa casa, a gente comprou um quilômetro de papel higiênico. É, mas... E aí a gente comemorou quando ele terminou. Mas a gente não comemorou quanto, assim. Então eu acho que... Até o terceiro quilômetro eu me lembro. Mas então, eu acho que as pessoas... Elas acham que elas vão ficar muito tempo sem sair de casa. E é verdade. Só que aí elas não têm ideia de quanto se usa papel higiênico. Aí eles vão lá e comprar oito papel higiênico. De maneira muito burra, barra, egoísta. Porque eles não sabem quanto papel higiênico usa. A não ser que tu faça uma louva de boxe de papel higiênico. Toda vez que tu vai limpar a tua bunda. Não tem por que uma família de três, quatro pessoas comprar oito bagulho de papel higiênico. Evitem aglomerações. E o mais importante de tudo, mantenham a calma. Já um de quarentena, primeira coisa. Tão botando essa cozinha abaixo. Que eu espero não botar até o final da quarentena. Terminamos a cozinha que ficou impecável. E agora eu vou aproveitar pra raspar os pelinhos aqui, né? Coisa que eu nunca faço. Mas agora achei que tava muito grande. Deu vontade. E todo mundo foi de encomenda. Foi. A nossa comida foi de encomenda. A gente pediu um tele-entrega pra não sujar a cozinha, né? Porque não deu tempo de preparar nada também. Mas a sua é o restodontê. Eu ia dar uma caminhadinha. Movimentar o corpo. Eu quero passar a minha vida. Eu quero passar a sua vida. Eu quero passar a minha vida. Eu vou te carregar até quando eu conseguir te carregar. Pra sempre. Vou fazer bastante exercício. Comer muito bem. Pra eu ficar bem forte. Pra conseguir te carregar. Até quando eu for velhinha. Tá bom? A gente tá quase na hora da janta. E agora eu tô aqui no escritório. Trabalhando um pouquinho. Tô editando um vídeo. O Lucas tá brincando com a Sky lá embaixo. E daqui a pouco tá na hora de comer. Então eu já vou descer pra gente jantar junto. O que que você tá acontecendo aqui? Nada. Nada? Na hora de jantar. Ah. Isso. Isso que tá acontecendo. O que que você tá jantando? Arroz com soshiro. Tá gostoso? Sim, eu gastei tudo. Você vai comer mais alguma coisa além disso? Ah, não. Só vou comer um ovo frito. Então você vai comer mais uma coisa. Eu também vou comer só um ovo frito. E aí? Com gema e tudo. E aí, Chef Table? Como ficou seu arroz? Arroz, né, filha? Como ficou? Não sou. Deixa eu ver. Chocada. Ficou melhor que o meu. Gente, olha esse arroz. Que isso. Homem sabe fazer arroz. Ele fica escondendo o jogo. É aquela linha do bichinho. Para de se impressionar. Esconde, esconda seus poderes. Você nunca fez arroz. Claro que já fiz, né? Claro que não. Morava em República, meu. Foi soltinho. Ó. Perfeito. Eu não sabia que ele sabia fazer arroz. Eu não botei alho. Eu não botei alho. Tô aproveitando pra congelar esse arroz que o Lucas fez. Pros próximos dias. Se bem que é muito pouco, né? Mas a gente não vai comer isso aqui. O cara não tem aula essa semana inteira. A gente vai ficar aqui. Então, algo muito importante é tentar manter... A rotina. Inclusive, a rotina que a gente tem normalmente, né? Por exemplo, sextas, aula de música com o professor. A aula de skate em algum momento. Quarta culinária. Quarta culinária. Que é o horário que ela tem na escola. A aula de culinária a gente vai manter aqui em casa. Fazer bastante brincadeira. E manter a sanidade, né, galera? Então, agora a gente vai subir. Fazer aquela rotina normal. Tomar um banho. Tomar com a pijama. E deitar. E quem sabe a gente se fala esses dias aí. Amanhã, depois. A gente vai ficar aqui. Vai ter bastante tempo pra gravar e pra editar vídeo, né? Tchau, tchau.